Fala galera, beleza? Tudo bem? Marcela Pontes trazendo aqui mais uma novidade de Free Fire, galera. Depois da minha gameplay aí que não saiu muito bem, mas resolvi trazer aqui uma novidade. Galera, hoje, no dia de hoje, dia 6 de abril, vai estar acontecendo aí o torneio mundial de Free Fire, né? Começa hoje, a partir das 23 horas, horário de Brasília, né? E hoje também, galera, vai ser liberada aí algumas novidades. Eu já entrei aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Eu tô aqui no servidor de Singapura, tá? Nessa conta que eu criei lá no servidor de Singapura, pra mostrar pra vocês, em primeira mão, as coisas que podem estar chegando aqui no Brasil também, tá? Então vamos ver aqui, ó. A princípio, eu vi aqui que vai lançar aqui na loja, tá? Vamos aqui na loja. Ó, o cachorrinho vai estar disponível aí, galera, tá? Cara, tá muito bonitinho. E o preço que saiu aqui na loja de Singapura foi de 300 diamantes, galera, tá? Então, quem sabe, ele vai estar saindo aí. Vamos ver aqui como que ele é, ó. Olha aí, ó, os detalhes dele aí, cara. Deixa eu pôr em tela cheia aqui pra gente ver melhor. Ó só, mano, ele tá muito bacaninha. Você pode ver aqui, ó, os detalhes. Ó, olha só que bonitinho. 300 diamantes, acredito que vai ser o valor que vai sair ele aí agora também, tá? E a gente vai estar adquirindo ele mais tarde pra ver se ele tem alguma novidade, alguma coisa diferente. Outra coisa que eu vi também aqui que vai sair é o cartão, né? O cartão de personagem level 8. Aqui ele tá com o valor de 5 mil diamantes. Eu acho meio salgado esse valor, galera. Então essas são as duas coisas que podem vir aqui pra gente na loja. Além disso aqui também, eu vi aqui também outra coisa. Que nas armas a gente sabe que são diferentes, né? Não são as mesmas armas que tem lá, não é as mesmas. Mais umas já saíram aqui. Inclusive tem essa aqui também, ó, cara. Entendeu? Parece que vai ser muito bacana, ó só. Ó o jeito dela aí, ó. E ela aumenta a munição, né? Também tem a SKS. Todas do Samurai, tá? É a Red Samurai. E a Ice Blue, né? Essa aqui eu acho que já tá disponível pra gente. Se não me engano, acho que saiu a Famas, né? Que foi disponível. Mas a gente vai ver aí se vai vir as outras também. Cara, muito da hora, hein? Muito bonita. Vamos ver aqui a Kar98. Que ainda não tem skin, mas parece que vai sair também essa skin aqui também. Vai sair pra gente. E as Ice Blue. E a do Médico da Peste lá, como que é? Médico da Peste, né? Que é essas aqui. A 12, essa aqui já tá disponível no Brasil pra gente. Então eu acredito que vai vir essas novidades aqui. Que é a Red Samurai e a Ice Blue. Que vão surgir aí também na próxima atualização do Free Fire. Além disso, eu vi aqui... Olha só o que que vem aí, galera. A moto. O que que você acha dessa skin da moto aqui? Essa moto, pra quem não lembra, ela foi falada dela. Foi mostrada ela. Naquele videozinho que a gente soltou aqui também. Muitos canais soltaram. Sobre o pacote de atualização do Hayato e tal. Tinha esse vídeo. Do Hayato não. Do Samurai, né? Aquele último Samurai. Aquele pacote Samurai. Dos quatro Samurais lá. Música Dessa moto. E ela vai ser liberada. Eu acredito que logo, logo, em breve. E também a skin, né? Da personagem aqui, ó. Feminina da Era do Gelo, né? A Era do Gelo aqui vai ter a personagem feminina. Essas são as principais novidades que a gente tem aqui. Que eu tô trazendo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. É um videozinho curto. E como é que você tá? Tá preparado aí pro torneio mundial de Free Fire? Comenta aqui embaixo, valeu? Eu sou o Marcelo Apontes. E esse aqui é o Guilherme. Que tá aqui o meu filhote. Então fiquem todos com Deus. Fui! Fui! Fui!